Rádio Creia Minas Atendimento O CITAC, Sistema de Serviços do Creia Minas, ganhou uma versão para aplicativo. A plataforma mobile vai reproduzir as funcionalidades, possibilitando acesso a todos os serviços do Conselho, inclusive o canal para registro de denúncias de obras e serviços irregulares. Por meio do aplicativo, a sociedade poderá contribuir com a fiscalização do Conselho de maneira direta e menos burocrática. Para os profissionais, o novo formato vai representar ainda mais comodidade, permitindo acessar qualquer um dos serviços oferecidos pelo Creia Minas, de todo lugar, sem precisar de um computador. O gerente do Departamento de Planejamento, Gestão e Tecnologia do Creia Minas engenheiro mecânico César Paiva, explica que o novo aplicativo é uma atualização do anterior, agora com uma linguagem mais direta e intuitiva. Nós modernizamos a plataforma que a gente já tinha, deixamos ela mais direta, mais intuitiva, conseguimos proporcionar ao usuário uma experiência mais leve, é muito mais amigável e com um formato dentro do que existe de mais moderno nessa linha de prestação de serviços. César Paiva explica que a nova versão é uma extensão do CITAC, que foi criado justamente para proporcionar maior transparência, agilidade e flexibilidade, com menor tempo de espera e sem a necessidade de deslocamentos para os profissionais e cidadãos. É como se estivesse trabalhando dentro do CITAC, né? Todo um sistema de integração entre esses ambientes, e você trabalha dentro da plataforma do CITAC. E o que fizer dentro do aplicativo imediatamente já está sendo disponibilizado dentro dos meios convencionais de consulta e acesso que se tem. De uma maneira simples, o aplicativo será mais uma opção para o envio das queixas, alertando sobre possíveis irregularidades no exercício profissional da engenharia, agronomia e das geossciências. O denunciante poderá encaminhar o endereço, fotos e outros dados de obras e serviços e será informado via e-mail sobre o andamento da denúncia no setor de fiscalização. Desde janeiro de 2021, quando o CITAC foi implantado, o CREA Minas recebeu mais de 2.600 denúncias, sendo 70% delas já apuradas pela gerência de fiscalização. O aplicativo já está disponível para dispositivos Android e iOS e pode ser baixado de forma gratuita na Play Store e na App Store.